Essa semana tá acontecendo bastante promoção no AliExpress. É uma semana com várias promoções e o AliExpress não vende só eletrônico, tá? O AliExpress é um grande mercado, é como se fosse um shopping online, onde você consegue comprar de tudo, absolutamente tudo. É muito interessante. O link tá aí na descrição pra você que tá pensando em comprar alguma coisa essa semana. Desde item pra casa, como cama, mesa e banho, até ferramentas como parafusadeira, tudo, tudo que vocês pensarem. A parte de eletrônico, que é um dos grandes focos aqui do canal, cara, tem muita coisa boa. Braço pra monitor em promoção, tem webcam em promoção, teclado mecânico, mouse, mousepad, tem processador, memória RAM. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir e verem, pessoal. Muita coisa com preço bom. Tem algumas coisinhas que eu comprei tempos atrás aqui, que se eu soubesse que ia ter promoção agora, eu teria esperado pra conseguir aproveitar. Olha só a Mi Band, né? Pulseira aí, a Smart Band, né? Pulseira inteligente pra você que faz esporte aí, caminhada, corrida, poder utilizar. Acesse o link na descrição e desce a conferir e manda também esse vídeo no grupo da sua família e dos seus amigos, porque tem muita coisa legal. Capinha pra smartphone, tem capa pra você colocar em máquina fotográfica, sabe? Pra você conseguir proteger as suas câmeras fotográficas. Tem cadeira gamer, fone de ouvido. A parte de vestuário também tá muito forte. Camiseta, jaqueta, calças, né? Tênis também, muito tênis com promoção. Fone de ouvido no formato headset, tem coisas pra academia também, caixa de som. Cara, coisas pra você colocar na sua Smart TV. É uma infinidade de produtos. Uma das coisas boas do AliExpress é a quantidade de produtos que eles possuem. Olha só o preço desse fone aqui da HyperX, galera. Tá saindo 417,99 agora e é um fone que custava 1.288. Tá muito barato, realmente tá compensando demais. Tem muita coisa boa. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir. Ó, proteção pro carro. Se você deixa seu carro exposto ao sol, você consegue colocar aqueles negócios no vidro pra não deixar o sol entrar. Tênis, cara, muita coisa que vale realmente a pena. Webcam, ó, placa de vídeo. Quem quer montar um computador gamer, o momento é agora. Dock pra você colocar tablet. Cara, é uma infinidade, tá? Se eu ficar aqui, vai ficar coisas pra carro também. Então, assim, se você já tava querendo comprar alguma coisa essa semana, você tem alguma necessidade, já tava precisando comprar alguma coisinha, essa semana aqui é a semana do AliExpress. Só que acontece, pessoal. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão esgotando. Tinha uma webcam da Logitech aqui que eu fiquei super interessado em trazer aqui pro canal pra conseguir melhorar até as lives, né? Conseguir melhorar os conteúdos aqui pra vocês. Só que ela já esgotou. Tô vendo se volta aí. Se voltar, eu trago até um vídeo pra poder avisar vocês. Teclado mecânico também, né? Então, você viu aqui. Você tem condições de fazer um investimento. É o produto que você queria? Pega e arremata, tá? Não fica demorando porque costuma esgotar muito, muito rápido. A capinha de iPhone, menos de R$10. Cara, sensacional. Muita coisa boa. Tá dando pra aproveitar. Peça de varal pra você colocar no guarda-roupa, poder estender suas roupas, relógios. Cara, é uma infinidade. Fita LED, você quer fazer alguma decoração diferenciada aí na sua casa, no seu quarto. Cara, sensacional. Muita coisa. Dá pra aproveitar muito, né? Então, isso que é legal. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra poder avisar a galera. Muitas pessoas não tão sabendo aí, ó. SSD. Quem tá usando o computador com HD ainda, ó. Momento de trocar, ó. Sai no menos de R$100 ali o SSD, né? Acho que eu acredito que seja de 400 GB, né? Pelo formato ali o S400. Acho que seja. Não tenho certeza. Mas, assim, gente, dá uma olhada. Roupa de academia. Cara, muita coisa legal, assim. Quem tá ligado e antenado, tá conseguindo aproveitar muito. E é como eu falei pra vocês. Viu uma coisa aqui que tá num preço bom. Você tem condições de comprar no momento. É o que você queria, pega e arremata o quanto antes. É o melhor que você pode fazer, tá? Isso acaba sendo o melhor. Porque se você deixa o tempo passar, pode esgotar a qualquer momento. Igual a webcam que eu falei pra vocês que eu queria pegar aqui, né? Tava com preço muito bom e acabou esgotando. Então, assim, paciência, né? Vou ficar atento aqui. Tô monitorando pra ver se volta ou não. Mas se voltar aqui, eu já vou pegar e já vou arrematar. Tá bom? Então aproveita. Compartilha esse vídeo aqui no grupo da sua família, dos seus amigos aí. Avisa a galera. Porque quem tá espertinho aí tá conseguindo aproveitar muito, tá? Quem tá antenado aí tá conseguindo aproveitar demais aí as promoções do Ali. E como eu falei pra vocês, né? O Ali, pessoal, uma coisa boa é que tem produtos que já estão dentro do Brasil, né? Nem todos estão fora. Então, assim, até é mais rápido, né? Pra poder entregar. Isso acaba sendo bem legal. Beleza? É isso. Fica essa dica pra vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se vocês acharam alguma boa promoção aí ou se você garantiu alguma coisa, volta aqui depois e conta pra gente aí o que foi. Beleza? É isso aí. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.